Primeiro-ministro, o subpúblico, o label é ANSI, o governo, o levantamento do orçamento, o geral, o estado de Naringua, Rua Nulo, Ressignida. A foi em remata a reunião, o chefe do estado Francisco Guterres Lolo e a Palácio Presidencial, o Bairro Pité, o primeiro-ministro, o tarmata no Rua Cactuir, o governo e o orçamento de reserva, o que funciona a máquina do estado. O chefe do governo argumenta, o Ministério do Finanças, o sedeu que atuou pedido a atuar o levantamento do orçamento em Rua Nulo, Ressignida. Também o primeiro-ministro, o tarmata no Rua, o subpúblico, o label é ANSI atubriga o governo, o fote Ossantin Andrijon Rua, Rua Nulo, Ressignida. O ministério do Finanças falou na clarificação. Também não há informação que não se luta, a não ser que o ministério falou. Segundo, o Sane, o Sane, o Sane, o Sane, o MNB, o Sane, o Ministério do Finanças. Agora, se não tem necessidade, o que é o Sane? O que é o Sane, o Sane, o Sane, o Sane. circular, onde com o orçamento por cento, rito cada ministério ato financiava o programa cesta básica. De da União, orçamento de reserva e tejoro, ela milhão ato sobre o Ressin, onde funciona a máquina e o Estado. Manuel Guzmão, Lucas de Acosta, RTT.